Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas como o bronze que ressoa, o símbolo que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Ah, o amor, o amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias, sim, as línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, brincava como criança, como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte, mas logo o conhecerei como sou por ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor.